O Apoia.se é uma campanha de apoio em que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui para o canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto. Primeiramente, muito boa noite a todo mundo aqui. Estamos reunidos para mais um episódio de Ario Next. E hoje, né, já fazem duas semanas que nós combinamos de fazer um rankingzinho. Perfeito? Matheus Larine, seu ranking. Opa! Meu ranking. Seu ranking do Ario Next no quinto episódio. Vai. Cara, talvez eu esteja aqui sendo até um pouco clubista, mas é porque eu estou bem de bom. Eu gosto muito de... Matheus, Matheus, tipo assim, eu posso contar uma história? Posso contar uma história para você? Conte. Eu estava numa busca de como montar um binder, o que é um binder, não? Fichário com fotocard. Eu estava no canal de um cara que eu gostei muito, né? O que acontece quando você entra num canal do TK e gosta do TK? Você segue ele nas redes sociais, certo? Aí eu fui lá entrar num canal, tá ligado? Num Twitter. E aí a pessoa estava assim, ó. Eu não irei assistir um grupo que tenha um ri. Sabe? Caralho, caralho. Cara, inclusive tem um chat aqui, né? Tipo, combina com o gif dela aqui, combina com o momento atual. Até tirei. Tipo, a pessoa foi completamente desnecessária, tá ligado? E eu sinto uma vilanização assim da um ri. Eu não te vejo tão clubista por uma pessoa há muito tempo. Eu gosto de falar. O que deve... Geralmente o pessoal fica triste, né? Quando uma pessoa não tem grandes... Não é assim... A pica do futebol, né? O Neymar Jr. na base do Santos. E tá no top, tá ligado? Aí é uma parada muito barri no Ghost Planet, né? O pessoal puto das ideias. Então deve ter muita gente puta contigo porque fala pra caralho da barri também. Pior... O pior é que é engraçado. Porque eu não sou tão clubista pelo honri. É engraçado eu falar isso. Calma aí, calma aí. Eu... Eu... Eu normalmente sou... Ou clubista com participantes que eu gosto muito, né? A Jury... É... O... O Johan... É... O De Rhee... É sempre... Toda reality tem um que eu sou muito clubista. Porém... Porém... É... A médica no Match Night Girl, inclusive. Quem é a médica? Só que... Ah... E o Jong. Certo? Do Triple S. Perfeito. Ah, perfeito. É... Só que normalmente... Só que, pô... Eu gosto de falar da uma ri, pô. Ela é legal. Toda vez que ela aparece eu me divirto, pô. Ela é legal. Até as meninas falam delas, tá? Na edição. Exato, exato. Não tem... Todo mundo fala da... Da... Dito isso, quem é? Começa do seu top 1 e depois vai pro resto. Do sexto pro segundo. Porque tá tão óbvio, né? Tá óbvio, meu top 1. Porra, se não for um ri... Bota onde tá o ri aí. Uhul! Ele deu outro spoiler. Tá? Agora eu vou deixar você falar. Foda-se. Desculpa se eu falo. É meu top 1. Você falou pra começar pelo meu top 1, pô. Ele surpreendeu. É que no site nem dá pra começar pelo top 6, né? Ele vai automático. Você pode puxar, pô. Você pode só puxar. Só puxar. Pode puxar, deixa eu ver. É, pode mesmo. Não, Matheus. Pega a Yuna e joga pro lugar. Ih... Não, mas a Yuna é minha top 1. Vou começar pela Yuna. Eu vou começar pela Yuna. A Yuna foi a pessoa que mais me chamou atenção desde o começo do programa. A One Ri, ela me chamou muita atenção porque ela é muito divertida, tá ligado? De rosa na primeira apresentação. Muito forte. Só que a One Ri me chamou atenção porque ela é legal. Ela é divertida. A Yuna me chamou atenção porque ela é muito foda. Ela é talentosa. Ela tem muita presença. Ela tem muita atitude. Ela fala mesmo. Ela habla, tá ligado? Então, pô, me marcou muito a Yuna. De cara que a Yuna é minha top 1. E talvez a pessoa aqui que eu mais, tipo, é a pessoa que eu quero ver no grupo final. Que eu mais quero ver. Entendi. A única. O restante você tá bem, tanto faz. É, tipo, eu gosto do meu top 6, mas é isso, tipo... Eu gostei muito de todas as participantes, pô. Não tem ninguém que eu... De verdade, não tem ninguém que eu falo, pô, ah, prefiro que não debute. Não tem... Eu gosto de todo mundo. Qualquer grupo que debutar eu vou ficar muito feliz, tá ligado? Mas agora continuando, né? Não tem jeito, né? Então, aqui... Minha protegida. Minha protegida. Eu... Eu... Eu protejo ela até o fim do mundo. Porque, cara, eu... 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 Tenho o olhar poderoso. Que poucos têm. Certo? Você... Você confirma a história, Thor? Eu tenho a visão? Você crava. Eu tenho a visão, Lennon. Você é cravador. Você anda cravando mais que o Gabigol. Itomiyu, Akinwion, Triple S, né? Porra. Eu sei. Eu sei o que eu estou falando. Eu vejo. Quando eu vejo, eu vejo, tá ligado? Cara, sabe o que eu penso? Eu olhei pra Onri e eu vi o potencial ali. Sabe o que eu penso? A Onri, ela tem a personalidade que... Chama muita atenção dentro de um grupo de K-pop. Tipo assim. É uma personalidade que as pessoas... É... Deixa a tela escura, Matheus? Clicando na tela. Só pra o chat aparecer? Não é nem por implicância, não. Como assim? Deixar... Não é por implicância? Não é por implicância, eu juro. Você não sabe fazer isso? Se não sabe fazer isso, deixa quieto. Deixa quieto, então. Não, eu sei que por aqui dá. Não dá. Não, clica com o botão direito na tela. Calma, escuro. Não funciona. Clica com o botão direito. Ah, tem forçar, modo escuro, né? É, exato. Clica. E onde que fica isso? Não tem aqui. Não tem? Ah, então deixa assim, deixa assim. Desculpa, eu me perdi. Eu achei que seria rápido. Eu achei que você sabia, foi que você não sabe. Deixa assim, deixa assim. Deixa assim. É que eu não uso, né? Não, tá só. Realmente, você é um maníaco. Vou bater palma. Bate palma pra maluco que usa a tela branca. Vai. Não, vamos lá. Onri, ela tem a personalidade... Tem uma palma pro tema aqui pra ele cortar. Cara, a Onri, ela tem... Para com isso. A Onri, ela tem uma... Uma personalidade que chama muita atenção. Só que quando você coloca isso dentro do reality show, isso causa, pra mim, o efeito catapulta de volta. Tipo, a casa ou a oposta. Sabe? Tipo, a Onri facilmente num grupo de K-pop seria uma das favoritas de muita gente. Tá legal? Agora, num reality show, ela irrita a maioria das pessoas. É, a galera... E pior que, pô... Habilidade, né? É engraçado, as pessoas... Às vezes geram umas discussões no chat. Porque a proposta do reality é julgar, né? A habilidade das meninas. Sim. Aí eu falo... E eu falo o que que tem errado nas performances ou em alguma coisa assim. E as pessoas falam... Nossa, mas você está crucificando. Pô, na minha opinião... Cara, eu não ligo pra quem dança bem, pra quem canta bem. Porque o K-pop não é sobre isso, tá ligado? Eu acho que K-pop... Sim, é importante participantes... Integrantes de grupo talentosos e que sabem... Que tem talento, sabe? Que tipo... Que dança bem, que canta bem. Por isso que a Iuna que está aqui no meu top 1, tá ligado? Mas, cara, personalidade... Tem que ter o integrante que tem personalidade forte. Tem que ter o integrante que é fofo. Tem que... Sabe? Tem que ter integrante que chama... Eu gosto dos grupos que tem uma pluralidade ali nos integrantes que chama atenção de formas diferentes, tá ligado? Por isso que, pô... Esse contraste aqui, pra mim... Tá ligado? Entre Iuna e Honri, é incrível pra mim. Eu acho genial. Eu acho incrível. Sabe? Então, eu não acho que... E muita gente vem com essa desculpa, né? Porque é uma desculpa. Falar... Pô, a Honri, ela não é boa. Então, ela não pode debutar, tá ligado? Pô, isso é uma desculpa. Ela não é boa no quê? Isso é uma desculpa, cara. Pode ser qualquer coisa. Ela não é boa no quê, né? Ela não dança bem, ela não canta bem. Ela não pode debutar. Pô, isso não é desculpa. Tá ligado? Você não... Você acompanha a K-pop, você sabe que isso não é desculpa, tá ligado? Ela vai aprender. Ela tá aprendendo. Ela já mostrou que tá aprendendo, tá ligado? Mas eu acho que o amplo público do K-pop não tem essa noção. Tipo, na média, não é ter... Pensar tanto no início assim, tá ligado? Eles querem resultado. Não, é... Então, a questão é assim. A gente tem dois tipos de público. Tem a galera que tá assistindo o reality, que é o público do sofá, tá ligado? Que não conhece ninguém, só tá vendo as performances e vota no que acha bom. Perfeito? Perfeito. E a gente tem o público que escolhe a favorita e vota nela. Uhum. Certo? Certo. Cara, a One Reconquistou muito público, pô. Eu acho que ela vai acender isso. Se ela não merece debutar tanto quanto a Yuna, que é muito talentosa, eu não sei. Ou a de Wu, ou a de mim, pô. Ela merece, pô. Ela tem o tanto público quanto. Aí você falou sobre merecimento, eu gostaria de frisar uma coisa. Esse é o seu top pessoal e não o top que você imagina pro grupo. Você só tá picando aqui como um fã. Não, exato. Esse é o meu top pessoal. Logo, quem é a terceira? Quem é a terceira? Olha. Caralho, foi. É uma tensão. Eu tenho uma dúvida. No primeiro episódio, a de Wu rivalizou com uma das meninas, né? Qual era o nome dela? Era com a Yuna. Era com a Yuna? Não, perfeito. Eu tava nessa dúvida há uns dias. A Yuna rivalizou com a de Wu. Não é uma rivalidade ambígua? Não é, mas a Yuna que criou ela. A rivalidade é minha rival. Eu acho que é isso, né? Eu não tô no chat. Enfim. Ó, o chat tá falando que foi a de mim. E não a de Wu. Foi a de mim? De mim e Yuna. Eu não... Foi de mim e Yuna. De mim e Yuna. Mas você tava falando... Era dessa rivalidade que você tava falando? Pior que eu não perguntei da de Wu, né? É que teve essa rivalidade. Eu perguntei. É, você... Não, pior que a de Wu era a maior vocal e o pessoal foi comparado. Não teve isso, não? Me perdi. Te confundi, te entendi. Eu não me perguntei. A rivalidade que eu lembro foi a da Yuna. Que eu não lembrava se era com a de mim ou com a de Wu. Eu lembro da... Eu lembro que... É, eu não lembrava se a de mim ou a de Wu tava top 1. Era a de Wu que tava top 1. Então me perdi. Desculpa. Peço perdão. Peço perdão. Ok. Enfim. A de Wu tava top 1. Mas enfim... Pô, a de Wu me chamou a atenção da maneira... Da maneira mais... Simples. Como que foi? Da maneira mais simples possível. É, eu achei ela muito bonita, pô. Ah. Ela é muito bonita. Você é um homem simples. Você é um homem simples, pô. Ela olhou pra câmera... Ela me chamou a minha atenção por uma forma muito simples também, mas não foi por essa. Ela olhou pra câmera e eu falei... Nossa, ela é muito bonita. Entrou no meu top. Tá aí. E ela é muito talentosa também, né? Não tem como dizer. Ó, o chat falando que também tem essa lembrança da rivalidade vocal. Inclusive, spoiler. Ela chamou muito minha atenção por causa vocal. A Ana tá no efeito Mandela junto comigo, então. Mas tá lá. Eu não lembro. Mas enfim... Eu só lembro dessa rivalidade, né? Da... A palavra rivalidade foi mencionada. Confundiu isso? Mas falando em rival, né? Tá aí, ó. Tá aí, ó, rival. Ih. Perfeito. Já que era pra rivalizar. Justo, né? Mas, pô. Pô, a Jimin é a top 1, né? Não tem como. Ela entrou no programa sendo a top 1 e se mostrou como, né? O porquê, né? Pelo amor de Deus. Gigantesca. Poderosa. Absurda. Pô, tem... Não tem o comentário. A Jimin, ela é top de todos, eu acho. Top de todos? Eu acho que a Jimin é top de todos, né? Ela não está no meu top. Vai é de nós todos? Ela não está no seu top, Thor? Não tá, não tá. Não está no meu top. Olha só. Eu não estava sendo o Discord. Eu estava falando e não estava sendo o Discord. Por isso que vocês ficaram esperando. Mas ela não está. Talvez. Não, mas eu posso ser exceção. Eu posso ser exceção ao que você tem. Mas pergunta ao chat. Chat admin está no top de todos vocês? Curioso, hein? Eu acho que a Jimin diz que sim. Eu acho que a Jimin diz que sim. Alex diz que sim. Fanchante diz que não. O Fanchante era bem diferente. Tiagão diz que não. Lucas diz que sim. Lucas. Bughele diz que sim. Ó, é a grande maioria do chat. Bias de quase nós todos, hein? Perfeito. Reflete no que está acontecendo. É verdade. Tá lá. A Jimin é poderosíssima. Continuando. Caralho, mas aí fica muito fácil, pô. Conta as duas. Aí fica... Aí fica... As duas, pô. As duas. Ah! Aí fica muito fácil, pô. Aí é complicado. Eu acho que vocês... Seus critérios são idiotas, Matheus. Pra mim, seus critérios são idiotas como você. Vocês girem em torno de beleza e nomes. E semelhantes. Cara, não. Que isso, cara. Te ataquei gratuitamente. Pô, pior que foi todas elas que me chamaram mais atenção, mas... Te ataquei gratuitamente, como a internet faz. Era todo mundo. Pô, cara. Verbalize seus sentimentos que não importam para mim, porque só essa minha opinião está na minha cabeça. Eu não tenho nada contra integrantes japoneses, tá? Juro. O cara só botou... Será? Será? Isso é... Pô. Esse é meu top. Hum. Esse é meu top. Hum. É só as talentosas, né, velho? Só as poderosas. Pô, esse aqui é o top do programa. Eu nunca tive um top tão genérico, tá? Caralho. Esse aqui é o top do programa, pô. Que cara padrãozinho, mano. Esse aqui é o top do programa, pô. É inacreditável. Muito padrãozinho. Não dá. Justifique a Soyeon e a Yongso, Matheus. Justifique o seu padrãozinho aí. Pô, a Yongso, ela é absurda, gigante e poderosa. A Soyeon me chamou muito, muita... A Soyeon demorou, mas ela me chamou muita atenção na última apresentação. Então, é isso. A Yongso vem me chamando a atenção desde o começo do programa. A Jiwoo e a Soyeon foram as recentes no top. Perfeito? O resto, pô, desde o primeiro episódio... Inclusive, eu falei isso na live. Eu não lembro em qual episódio, mas eu falei. O meu top tem quatro integrantes. A Yuna, a Yongso e a Jiwoo. Então, essas quatro aqui estão no meu top o programa inteiro. E essas duas entraram agora. Coerência, coerência. Perfeito. Perfeito. Você encerra por aqui? Eu gosto muito da Chanel também, tá? Mas não dá pra pôr todo mundo no top. Gosta, né? Gosta, né? Cadê ela no seu top aí? Não dá. Não cabe. Cadê só as roupas de Chanel, Matheus? Se fosse... Se fosse sete, teria a Chanel. Isso eu posso garantir. Se fosse sete, teria a Chanel. Esse cara é falso, viu, galera? Esse cara é falso. Eu já quero deixar bem claro. Agora, é verdade, pô. É verdade. Se fosse sete, a chave, eu tô aqui, ó. Vou até colocá-la aqui. Será? Pronto, aí, ó. Perfeito? Eu não tô nem vendo. Já tamo em outra, já, Matheus. Checola aí no meu top. Tá bom. Tá bom? Não, é porque eu tava fazendo transição bonitas aqui, velho. Tá bom. Transições bonitas, Matheus. Beleza? Aqui estamos diante do meu top. E repetindo a palavra, efeito catapulta. Aqui só vai ser incoerência, hipocrisia. Não, mano. Aqui eu vou colocar a última do Matheus no meu primeiro lugar. E eu justifico com frases muito incríveis, beleza? Como? Ela é sonâmbula, pô. Cara, pior, pior que eu, assim, já, última palavra sobre, eu ainda não defini a ordem, tá? A Iona é minha top 1. O resto eu não defini ainda não. Só pra, só porque eu não falei. Esqueci de falar isso. Mas você botou na ordem a ordem aquela. Tá vendo, chat? Ele é falso. Ele é falso. Eu fiz uma ordem, mas... Ele é falso. Não necessariamente aquela ordem. Deixou a Chanel fora e nem decidiu o top. Tem cara de que odeia a vida, assim, como uma adolescente padrão. Eu gosto disso. É verdade. Nossa, eu acho ela muito legal. Ela tem carisma simpática, gosto das performances dela. Gosto dela, é a pessoa que mais chamou minha atenção. Falando sério agora, né? Em... Em todas as performances. Tem algo ali, gostaria muito que ela debutasse. Visuais. Ah, pra começar no top 1 agora, sempre? É, eu tô começando no top 1. Em segundo lugar, vem um critério bem bobinho da minha parte. Mas pra eu continuar sendo oposição aqui ao Matheus. É... Bobo, né? Mentira. Mentira. Essa é a de R1. Cara, eu acho ela muito fofa. Ela é fofa. Eu acho ela muito fofa. Eu acho ela muito fofa. A franjinha dela é bonitinha. Eu gosto dela. Eu gostei das performances dela. Ela tem um talento na franja, né? Mano, vou te falar uma parada, TK. Esse reality nunca foi tão difícil de escolher, mano. Tipo, as garotas tão muito... São muito talentosas, mano. E aí, eu vou dizer o seguinte, né? Eu acho que qualquer pessoa que não sabe fazer um top 6, um top 7, é porque ela não está viciada no reality. Porque se você está viciado no conteúdo, é muito fácil pra você fazer. Tá ligado? Você consome e vê as performances. Pô, não ter um grupo seleto dentro de 90 pessoas, 20 pessoas, é porque tu não está vivendo a parada. Então, tipo assim, eu já boto a minha aqui no fogo. A gente está levando, apesar das brincadeiras aqui agora, né? A gente está levando com seriedade, assistindo semanalmente o reality show aqui. Tá ligado? Embora você faça a questão de repetir o tempo todo que você não assistiu o primeiro episódio, isso tira qualquer autoridade em seu discurso. Eu acho que você podia ser menos honesto. Eu chego pro público. A gente já explicou pro público. Você parece desinteressado. Perfeito? Mas, apesar da gente estar com esse discurso do tá muito difícil de escolher, e eu genuinamente acho que a pessoa que tem dificuldade em escolher, e bota umas três, né, é porque não está cracudo. E eu acho saudável também. A gente está assistindo, discutindo, se propondo a entrar nas propostas, falando sobre as performances. Pô, é muito pequeno o nuance do que está me chamando mais atenção entre um ou outro integrante. Entendeu? Sabe o que eu pensei, Hitor? O quê? O programa é difícil você definir um top 6, porque todas as participantes só te chamam atenção. Realmente, realmente, todas as participantes me chamaram atenção, tá ligado? Eu ainda não decorei o nome por preguiça, mas eu sei quem é cada uma já, tá ligado? Eu sou assim com todo reality. Eu não decoro por preguiça mesmo. E, cara, eu sinto que, tipo, por todo mundo ser legal, é muito fácil escolher uma top 1. Escolher a pique 1 é fácil, mas escolher o top 6 é difícil, tá ligado? Faz sentido isso? Dito isso, faz duas semanas que eu tenho o meu top. Vocês têm essa sensação? Eu tenho essa sensação, Matheus. Eu tenho. Eu acho que a única pessoa que eu faria uma questão, assim, de debutar hoje é a união que sou também. Tipo, eu gostaria. Eu gostei dela. Ficou a cara dela, tem um pique 1. Mas eu tenho um ranking todo formatizado. O que vocês acham, chat? A pique 1 foi fácil de decidir? Eu acho que todo mundo tem a pique 1. Não é possível que eu não tenha nenhuma pique 1. Mas o chat é clubista, pô. Eu acho que ele vai mirar direto na pique 1. Não, pior que muita gente concordou com a sua vibe, TK. Tipo, muita gente assiste mais de boa, não se pega tanto. Eu acho que muita gente tá nessa vibe, nesse reality show, sem tanto fervor. Não, mas eu tenho uma top 1, 100%. E tem uma parada também. Ficou tem, a gente tá falando do ranking. Ah não, ranking também, eu tenho 100%. 100% HD. 100% HD. Por mais que a gente veja, tipo, as participantes sendo muito boas, e teram rivalidade, essas coisas, elas são muito diferentes uma da outra, tá ligado? Eu acho que isso facilita também. Parece que elas foram realmente escolhidas a dedo ali, tá ligado? E foram, né? No caso, foram mesmo. Mas, é... Elas são muito diferentes uma da outra. Cada um mesmo, bem única. Então, eu acho que isso facilita também. Vou escolher minha terceira pick, hein? Chanel. Uma marca de roupa cara. Boa! Gosto dela. E não é só porque o arroba do Instagram dela era destinado ao It's. Não é só por isso. Tipo assim, eu acho ela uma pessoa bem legal. Detalhe, não é só por isso. Não é só por isso. Exatamente. Mas, é isso. Bem, bem. Pô, eu acho que ela é uma pessoa que tá cativando todo mundo, e ela é o cravo aqui, Matheus. Eu acho que ela tá no top de geral. Ela tá no top de geral. O que vale pra você, não vale pra mim, né? É mais do que a Jimin? Perfeito, perfeito, perfeito. Mais do que a Jimin? Cara, não sei. Eu não tinha essa impressão de que a Jimin tava no top de geral, mas eu não tô acompanhando os tops. Eu sim. Eu acho que a Jimin tá todo mundo. Acompanhando o reality fora do Twitter. Então, se eu acompanho o reality fora do Twitter, eu não vejo o ranking de todo mundo. Eu só vejo quem tá aqui na live. Porque o Twitter faz mal na cabeça. Assim, por mais que o público coreano seja diferente, a gente vendo... Acaba tendo um reflexo. O Rambin, por exemplo, é amado pra cacete. Então, aparentemente não tá tão diferente até cá, se não me engano. Não tá? Não, tá parecido. É, tem uns dois tops. Mas, tipo, a Jimin não tá em primeiro no top internacional, né? Então... Não, acho que não. Acho que não. Quem tem primeiro é a Chanel no top internacional, não é? Eu não tenho certeza não, não sei. Acho que sim. Acho que sim. Em quarto lugar, eu coloco a Ju por um simples motivo. Ela é meu vocal favorito no programa. Gosto muito da voz dela. Forte. Forte. Em quinto lugar, eu coloco... A... Admin. Admin, não. Caralho, eu tô me sentindo muito fútil, velho. Estou tentando achar o nome aqui da menina. Botei a Ju só porque ela é bonita. Tá tudo bem, Matheus. Tudo bem. O K-pop tem a sua futilidade, né? A gente tem que... Como eu perdi? Qual o nome? Ela tá no seu top, Matheus. A garota que eu quero colocar. É... Soyeon? Yuna? Jimin? É isso? So... So... É a Yuna, a Yuna, a Yuna, a Yuna, a Yuna. Não reconheci pela foto. A Yuna. A Yuna. A Yuna, top 2 do primeiro episódio. Acho ela braba. Acho ela braba. Ela é braba. Não vou repetir suas palavras porque é a sua opinião e não a minha. Não que eu não concorde com ela. Mas eu acho ela braba. Essa é a minha formatação. Tipo assim, escreva com suas próprias palavras. Eu não tenho... Braba. Braba. Tá legal? Eu faço a brincadeira... Eu faço a brincadeira de que ela é a Carrie, mas é porque ela tem a energia... Ela aparecia... Não, não. Muita gente falou que ela aparecia a Carrie, mas ela tem uma energia poderosíssima no palco. Não discordo de você, TT. Eu só estou tentando ser autêntico. O professor perguntou aqui. Escreva com suas próprias palavras porque a Yuna está no seu top. Porque ela é braba. Entendeu? Perfeito. Só isso. Poderia facilmente repetir as suas, mas as minhas é isso. Entendeu? Tá braba, TT. E por último, a honri, mano. É uma tristeza pra mim ver muita gente... Tirando alguém como, sei lá, Patinho Feio, sabe? Mas ela tem seu carisma, seu valor. E eu tenho gostado dela. Ponto. É isso. Ela me lembra a médica. Ela me lembra a Uion. Gostei do top. No Mighty Needs Girl. E quando eu botei a Uion no Mighty Needs Girl, eu digo e repito. Eu coloquei por causa do chat. Eu sentia que o chat amava tanto ela que eu gostava por tabela. Eu sou bobinho assim. E comecei a gostar mais da Uion. Hoje, dentro do Triple S. Não cometerei o erro duas vezes. Gosto da honri, gosto do movimento em volta dela, gosto da atenção que ela tem de edição, gosto do que vejo e gosto porque gosto. E você gosta do GIF dela? Paradinha com a roupa toda larga assim? Assim triste? Gosto. Não. Tô pensando. Muito fofa. Gosto. Estão preparados para a tela branca? Pô. TK, vamos lá, hein. Atenção que o Top 6 of Samuel TK vai contar com adivinhação, hein? Acho que compartilha primeiro. Ó, tem que adivinhar. Tá engatilhado. Eu quero que vocês, pô, sabatina assim, ó. Vamos lá. Top 1 do TK. Vamos lá, hein? Top 1 do TK. Eu vou escolher uma pessoa. E aí vocês me falam. Ah, é terceiro. Ah, perfeito. Perfeito. Tá ligado? Jogo, jogo, jogo. Perfeito, perfeito. Vamos lá, joguinho, joguinho, joguinho. O Matheus fala um, eu falo outro. O chat se perde aí. Vamos começar. Vamos começar bem? Number 1. Vamos começar bem? Number 1. Number 1. Você acha que é number 1? Hum. Jimin. Lembrando que o Matheus, ele conhece muito você. Eu conheço o médio. Jimin. Top 3, Jimin. Top 3, top 3. Top 3? Top 3. Jimin, top 3. E o chat, o que você tá falando? O chat tá indo de 4. 4. 4. 4. O que é isso? Rufi os tambores, hein? Calma aí. Top 3. 5, 3. Toma. Ai, desgraçado. Parabéns, Matheus Larine. O pai sabe. O pai sabe. Caralho. Parabéns, Matheus Larine. Então, adivinha onde é essa pessoa que tá? Mas você não vai justificar, Jimin? É só... Ah, eu vou justificar o seguinte. Ela chamou até... Basicamente, todos aqui é por chamar atenção. Porque eu acho todas muito boas. Entendo. Simples. Entendo. Não tem muitos critérios, não. Tá bom. Tá bom. Então, qualquer um que debutar pra você tá valendo também. Porque você tá suave. Sim. Se ninguém daqui do seu top debutasse... Aí é nível de preferência. A top 1, claro. Que eu acho a mais foda de todos. Tá. Enfim. Vamos lá. O Henry, você acha que tá onde? Tá top 1? Segundo. Tá top 6? Segundo. Tá em segundo? Segundo. O Henry não é 1 nem 2. O Henry é 5. Eu vou de 5 aqui. Eu vou de 5 aqui. Não é 1 nem 2. 5? Se for 1 ou 2, o Samoteca tá mudado. O chat tá indo de 2 ou 6? Será que tá no top 1? Alguém. Será? Será? Será que aconteceu um efeito aí? Pode jogar o Splenet no Samoteca? Em 3. Em 2. Em 1. Tá em quarto, pô. Quase. 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 Calma. 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 Quase. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Primeira. Top 1. Aqui acabou. Aqui é top 1. Aqui é top 1. É top 1 pra caralho. Top 1 pra caralho. 1, 1, 1. Pode clicar. É top 1. Mas é no máximo 2. Só pra eu roubar. Fácil mesmo. É top 1. É que eu cravo. Eu cravo. Você é muito 1. Eu cravo. Eu cravei aqui a top 1. É muito 1 seu. Muito 1. Mas e se ela ir pra cá? Aí é previsível. Mas e se ela não tiver aqui também? Duvido. Aí você pode... Eu duvido. Eu duvido. Isso aí é top 1. Isso aí é top 1. É 1 ou 2. Tá em quinto. Tá em quinto. Tá em quinto. Mentiroso. Mentiroso safado. TK vou te desligar. Até você trazer o TK de volta. Desliguei. Mentiroso safado. Eu vou tirar seu mito. Mentiroso safado. Vamos lá. Traga de volta o TK. Mentiroso safado. Onde está a Mindyuu? Segundo. Mindyuu é top 2. É 2. Top 2. É 2 pra caralho. É 2 pra caralho. Ela não é 6 nenhum. Ela é 2. Não, eu não vou. Eu não vou confiar mais em mim. Eu vou falar o contrário. É top 2. É top 2. Eu não vou mais confiar. É 2. É 2. É 2. Eu sinto. É 2 mesmo. Agora eu vou colocar as duas direto, beleza? Tá. Aí vocês vão adivinhar. Não, mostra as duas. Mostra as duas e a gente decide. É, eu vou mostrar as duas. As duas... Uma é a Chanel. A Chanel e a Chanel é 6. A Chanel é 6. E a outra é... Jiu é 1. Jiu é 1 e a Chanel é 6. Jiu é 1 e a Chanel é 6. Será? É. Então é pra ficar assim. É isso. Assim? É isso, é isso. Mas se eu fizer isso aqui, ó. Mas não é. Vou colocar a Chanel aí primeiro. Mas você tá mudado. Ele tá falando num tom de que... Pô, ele tá muito mudado. Ele tá mudado. Ele tá mudado. É isso. É esse o meu top. Caralho, que difícil até cá. Criando conteúdo. Tá mudado, tá mudado. Porra. Obrigado. Essa Rimena aí top 5 não faz sentido ainda. Eu não tô... Eu não tô entendendo. É que a Rimena é o seguinte. Ela foi a cota abalo que eu peguei. Mas geralmente só a cota abalo que você pega... Geralmente ela é top 1 a cota abalo. Exato. Então, a cota abalo... Ela não tá top 1 dessa vez porque a Chanel é muito foda, filho. Ela é muito foda. Aí é que tá... O TK, ele não cria conteúdo. Ele acredita que os seus piques são exatamente o que ele falou aí. Ele fala... Pô, o Nakandem é muito foda. Ele fala... Adiar, adiar, é muito pica. E é verdade. Adiar foi uma das melhores que passaram pelo Produce. A menina do Produce 4 8, que era do Bugaboo, era muito foda também. O que era o seu pique do Produce 1 a 1? Feminino e do masculino? Não, eu não tive pique porque eu não vi durante o programa. Mas a Sorrie... Não, mas você gostava... Você gostava da menina de cabelo curtinho? E o Samuel? Sorrie e Samuel? O que é? A do Budok? A do Budok. Ah, o Samuel... Eu gostava do Samuel mesmo não vendo o programa. Porque eu não vi o... É o Samuel, né? Que é foda que é o Samuel. É o Samuel, né? Ô, Maca! Enfim, esse é meu top, mano. Agradeço a todos que assistiram. Gênio, tops que fazem o mundo questionar sempre preciso. Realmente, os tops do TK são sempre ilusitados. Nunca muito... Gostei do meu top, mano. Meu top é... É bom. É bom. Confio no meu top 1 também. Agora quero ver não debutar meu top 1, beleza? Vai? Não debuta meu top 1 agora. Você acabou de zicar. Parabéns. Ah, para, para, para. É sério. Pô, dona Jay-Z, também conhecida como minha mãe, ficaria muito feliz se tu deixasse o like aqui antes de sair. Tem como fazer esse agrado? Então não debaixo. Tva probabilzinha. Tvavos. Obrigado.